Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E nesta quinta-feira, os mercados amanhecem cautelosos. Todo mundo à espera da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Ui, é dia da inflação, vai sair inflação aqui no Brasil também. O mercado espera que a inflação americana arrefeça pelo quarto mês seguido, que caia para 8% ao ano, a quarto mês seguido de queda. Em junho, bateu 9,1% a inflação americana, a máxima de 40 anos. Se os preços arrefecerem nos Estados Unidos, o Banco Central deles vai poder subir menos os juros. E menos gente vai mandar dinheiro para os Estados Unidos para investir no renda fixa. E o dólar deve cair, sem contar que pode dar ânimo para as bolsas. E hoje também está todo mundo de olho no colapso das bitcoins. Mas essa tal da SFTX deve quebrar, né? Eles estão precisando que algum investidor injete 8 bilhões de dólares para poder devolver o dinheiro para quem comprou esse token. Está doido. Os investidores estão tudo olhando de nariz torcido. Ninguém quer botar 8 bilhões de dólares de uma empresa que está quebrando. Bom, e é claro que está todo mundo de olho no resultado das eleições de mês de mandato lá nos Estados Unidos. A gente está entrando no terceiro dia, ainda não tem a contagem final dos votos e não sabe quem vai controlar o Senado. A Câmara, os republicanos já avançaram bastante, mas estão bem menos fortes, estão bem mais fracos do que o pessoal achou que eles iam estar. Vem para as bolsas lá nos Estados Unidos. O Dow Jones está no 0 a 0, está com 0,1 de alta. O S&P também é Nasdaq 0,2. Na Europa as bolsas estão caindo um pouco mais. Lá na Europa as bolsas estão caindo 0,4% agora. O barril Brent de petróleo está estendendo um pouquinho mais a queda, com medo da recessão global. Está caindo 0,5%. O Brent, que é referência para a Petrobras, está 92,20 dólares. E nessa madrugada o minério de ferro também caiu. O petróleo está caindo com medo de novos lockdowns na China, por exemplo. Estoques maiores do que o esperado nos Estados Unidos. E esse medo de novos lockdowns na China também derrubou o minério de ferro essa madrugada lá em Dalian. Dalian caiu 1,5%. Em Singapura está caindo 3% agora. O índice do dólar, o DXY, com essa apreensão a risco, com essa espera da inflação americana, que vai sair já já, está com 0,3% de alta. Aqui no Brasil também vai sair a inflação, é oficial, o IPCA, tá, gente? Bom, por aqui a expectativa da inflação também preocupa, né? E a PEC da transição também preocupa. Lá nos Estados Unidos, o EWZ, que é um fundo que representa a Bolsa Brasileira, está caindo 2,15% agora. E a temporada de balanços continua por aqui. Também tem a apreensão por resultado de Itaú, que também derruba a Bolsa lá nos Estados Unidos agora. Porque ontem o resultado do Bradesco foi bem ruim. Bradesco teve a maior queda dos últimos 20 anos. Eu não me lembro de Itaú ter caído tanto quanto ontem, mais de 17%. Então o resultado de Itaú é esperado com ansiedade. Eu sou Pablo, bons negócios. Força, Turinho, hoje os ursos estão aí. Força, Touro. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.